Ei, som, a, teste, um, dois Ei, a, a, ei, ei, som, an, tê, an, an, an Ei, alô, alô, som, teste, um, dois, três Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando, alô, alô, som, teste, um, dois, três E aí, alô, som, teste, um, dois, três Testando eu, eu não domino a esgrima Mas minha palavra, a minha palavra, a minha palavra é afiada e contamina Minha ginga, meu jeito, minha voz que vem do gueto Me arrasta minha cara, tua cara tá pro meu cabelo crespo Não ponha na chapa, aguenta minha marra, teu cartão não me paga Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo Há quem batize minha postura, pura malandragem Mas minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por vaidade Mas peito pra encarar a vida, louca com coragem Não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha O preço, zelo, descontentamento Muita abstração, sem inspiração, sem passe, sem pão É mãe, não se preocupa, eu dou meus pulinhos, eu dou meu jeito Eu sempre me virei, e é claro, eu precisei de ajuda Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Tem gente boa no mundo, isso eu já sei Também vi o lado violento dos que não temem a lei Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens Não importa pôr roupa chique ou dar seu sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua Anoiteceu sozinha, você não tá segura Alô, alô, som Test, um, dois, três E, ei, ei, ei Alô, alô, som Test, um, dois, três Oh, oh, oh Alô, alô, som Test, um, dois, três Hã, 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 hã Alô, alô, som Test, um, dois, três Testando Bom, galera, meu nome é Ellen Oléria Eu sou cantora e compositora, nascida e criada na cidade de Brasília E bom, porque eu devo ir para o programa Porque a música que eu faço é muito boa Porque eu queria muito poder mostrar para o Brasil o som que eu faço Já tem 12 anos aí na estrada que a gente vem fazendo essa música E seria um prazer poder compartilhar essa música com vocês É isso, Saravá